Eu não deveria dizer nada, mas eu vim do Brasil para a América porque eu queria cantar jazz. E eu costumava cantar assim no Brasil. Eu costumava cantar assim no Brasil. Chegando à beira de rio, no pensamento as asas, pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sem, tem mais sério aqui, parece ali. Um dia ainda sou cantor, faz tanto tempo que eu te disse amor. Eu fui pensando em você cantor, agora eu sou. No dia que eu vim de casa, chegando à beira de rio, no pensamento as asas, pra cumprir melhor meu desafio. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sem, tem mais sério aqui, parece ali. Eu vou te dizer nada, mas eu vou te dizer nada. Eu vou te dizer nada, mas eu vou te dizer nada. Eu vou te dizer nada, mas eu vou te dizer nada. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sem, tem mais sério aqui, parece ali. Meu pensamento rodou, botando onze trem, tem mais sério aqui, parece ali. Meu pensamento rodou, botando onze trem, tem mais sério aqui, parece ali. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sem, tem mais sério aqui. Parece ali. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério aqui. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Meu pensamento rodou, botando onze trem, andando bem, acho que é mais sério. Cantando o sete espelho A gente devolve A gente devolve